Olá, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, meus amigos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Eu sou o pastor Silvio da Igreja Batista Cristo Missão para o Mundo em São José da Bela Vista, São Paulo. Hoje a palavra da mensagem está em Mateus onze do versículo cinco ao trinta, que diz assim, por esse tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios instruídos e os revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, aqui Jesus está dizendo, né, que todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e as pessoas talvez estão cansadas pelo pecado, né, e procuram se aliviar, talvez nas drogas, ou no alcoolismo, e tudo isso é um alívio passageiro. Mas Jesus aqui está dizendo que ele nos aliviará, ele mostrará a nós a verdadeira paz, a verdadeira graça que ele deixou para nós. Hoje, por exemplo, podemos dizer que vivemos pela graça através de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós vemos muitos adolescentes envolvidos nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, procurando um alívio num local que não existe. Então, Jesus diz aqui o seguinte, eu o aliviarei, eu o ajudarei a carregar o seu fardo. E nós temos que ter essa consciência que só ele pode nos ajudar. Só ele pode aliviar o nosso sofrimento, as nossas mágoas, as nossas decepções. E ele também fala que, né, o jugo dele é leve e suave. Eu vejo hoje, por exemplo, a gente fala de Jesus para as pessoas, fala que ele é maravilhoso, que ele morreu pelos nossos pecados, para que nós possamos viver na graça. E as pessoas, eu não sei, parece que estão surda, cega, espiritualmente, e não acreditam nisso. Eu não sei. Estão deixando a vontade da carne tomar conta de tudo. Hoje, nós vemos lares destruídos, pessoas jogadas pela rua, e nós estamos aqui orando, intercedendo, falando, levando a mensagem do Senhor, e mesmo assim as pessoas não querem ouvir. Por isso, irmãos e meus amigos, temos que crer, ter fé e confiar. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus disse. E por que que as pessoas não acreditam que o jugo do Senhor é leve e suave? Por que estão procurando coisas que não tem aonde se encontrar? Ajuda só vem dele, e essa ajuda é maravilhosa. É ela que nos mantém de pé, é ela que nos direciona. Irmãos, nós temos que, ao acordar, agradecer a Deus por ter acordado. Pedir a ele um dia maravilhoso, colocar os seus planos desse dia, nas mãos dele, e confiar. Ao anortecer, agradecer, pois ele te abençoou, ele te livrou dos maus, ele te direcionou para o bem, ele está sempre contigo em todos os momentos. Nós devemos fazer isso todos os dias. Esse alimento espiritual, estou falando, tem que ser feito todos os dias, todas as horas que for possível, porque Jesus entregou sua vida por você e por mim. Ele nos deu a graça, ele mostra o caminho a seguir, ele nos deixa debaixo do abrigo da graça, que é onde nós estamos livres, e livres para falar dele, do evangelho, e mostrar as boas novas. Muitas pessoas estão caídas, estão perdidas, e cabe a cada um de nós ajudar a levantar, apresentando a ele este Jesus, de cujo julgo é leve e suave. As pessoas têm que crer, têm que confiar. Nós somos salvos, nós somos agraciados, nós somos queridos. Deus, através do seu filho Jesus, nos abençoa todos os dias de nossas vidas. E nós temos que orar e agradecer a ele a todos os dias, a todos os momentos que nós pudermos. Eu talvez fico pensando, Jesus cuida de nós 24 horas, e quanto tempo nós paramos para agradecer a ele por estar cuidando de nós? Porque o dia tem 24 horas, você pode dormir 8, trabalhar 8, e sobra 8 horas. Dessas 8 horas, vão tirar 2, sobra 6. E dessas 6 horas, quais são os momentos que nós estamos dando para Deus? Qual é o dízimo desse horário de 24 horas que nós estamos dando a Deus? Então, Jesus aqui é bem claro. Nós podemos desfrutar da plena presença da graça e nos dar e nos dar aquele alívio, aquela paz que tantas pessoas procuram, mas procuram em lugar errado, porque deixam fazer a vontade da carne e não a vontade de Deus. Talvez pensam, ah, eu errei, Deus perdoa e continuo errando. Aí é que está o erro. nós temos que orar, agradecer e não pecar, não cometer os mesmos erros, fazer a vontade da carne, por exemplo. temos que estar firme e colocar em prática, dar testemunho de vida daquilo que a gente lê na Bíblia, da mensagem que Deus tem através da Bíblia para cada um de nós. Só assim podemos mudar esse mundo. Só assim podemos trazer almas para o reino de Deus. E eu creio pela fé que nós vamos conseguir. Amém? Temos essa certeza que vamos conseguir. Alegrai-vos, pois Jesus nos colocou a viver na graça e essa graça é a nossa benção. é a nossa alegria de estarmos sempre na presença dele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louco, te glorifico, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoe para cada um que ouvir essa palavra, essa mensagem, Senhor, que possam fluir na vida deles e que possam tirar essa cegueira espiritual, Senhor, que eles possam ver que o jugo é leve e suave. Por isso, Senhor, te peço, oh, papai, abençoa essa pessoa que está ouvindo esta mensagem ou assistindo. Eu te louvo e te glorifico pela minha vida e posso garantir, Senhor, que estamos aqui para louvar, glorificar e te agradecer em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima em nome de Jesus. o a Legenda Adriana Zanotto